E aí galera, estamos aqui com ele, com o Thor, amor e trovão, é rapaz, e está já no streamer da Disney, isso, todo mundo esperando, muita gente esperando e pouca gente não querendo ver de novo. Eu vou contar isso aqui agora, a Disney fez um grande investimento no Thor, foi muito bem investido, mas teve pontos que para quem é apaixonado pelo Thor falhou, vocês vão saber que é agora, eu vou contar isso para vocês agora. Mas antes de começar a falar do Thor e desse filme que já entrou no streamer da Disney, por favor, não deixa de se inscrever se está chegando agora, de marcar o sininho e de dar aquele like. Beleza galera, e agora a gente vai falar de Thor. Eu vou contar a história do viking espacial Thor Odinson. Ele não era um homem qualquer, ele era um deus. Depois de salvar o planeta terra 500 vezes, o Thor partiu em uma nova jornada. Ele entrou em forma, passou de corpão de pai, para corpão de deus. É galera, Thor chegou no streamer e tem que se recuperar, porque meu amigo, eu não sei não. Meu irmão, eu nunca vi um festival de pastelão e de dar tiro no pé. Porque quem gosta do Thor, você viu o Thor, Ragnarok? Você viu o Thor em Guerra Infinita? Para mim esse é o Thor. Chegando Beresh, quebrando todo mundo no pau, pouca conversa. Em Guerra Infinita é perfeito, ele forja um novo martelo, chega, quebra todo mundo no pau. Esse é o Thor que a gente gosta. Tá. Vocês estão muito ferrados agora! Aí vem Thor, amor e trovão. Pô, todo mundo esperando. Mas gente, ó, tava a mensagem aqui, ó. Só esse layout, qual o formato de layout. Eu vi logo. É pastelão. Eu não queria acreditar. Mas foi batata. Pastelão puro. Fizeram uma comédia do Thor. E vou contar ponta a ponta aqui o que foi tragédia. Começa pela abertura muito legal de Gó. Ponto 1. E vem começar. E quando passa de Gó, vem com aquela história pastelona. Contando a história de Thor, que ele era um bebê. E o bebê cresceu. Rapaz, sai daí disso. Aquilo ali foi horrível. Eu quero saber quem amou aquilo ali. Porque eu odiei. Fui péssimo. Aí vem... Chegou... Com a relação com os guardiões da galáxia que precisam convocar o Thor. Pô, pensei. Pô, ele vai pegar ali o... O Tommy Tormenta e vai partir pra porrada. Não. O roteirista, ele não trabalhou em Harry Potter. Tinha uma vontade de trabalhar em Harry Potter. Ele pegou o... O Tommy Tormenta, botou entre as pernas e virou uma... Uma vassoura mágica. É o cara. Ele achou que estava em Harry Potter. E toda aquela cena ali foi pastelona demais. Eu ri de me lavar. Mas não queria rir, não. Eu queria ver um filme com a cara do Thor. Aí, dá a deixa da saída dos guardiões da galáxia. Ele vai pra Novasgard. Chega lá em Novasgard. Sabendo que o carnesseiro dos deuses está indo pra lá. Pô, vai ser um negócio mais. Caramba. Novamente, o pastelão. Encontra com o Jimmy Foster. Ela já como a poderosa Thor. Isso aí vocês já viram como ela se transformou. Porque ele deu os poderes. Deu a proteção do martelo pra ela. Ela não sabia. Nem ele sabia que tinha dado essa proteção. Com um pastelão. Com aquele capacete. Aquele colorido demais. Bom, eu não curti. Eu gostava daquele tom mais... Ó. Mais... Mais sóbrio. Né. Às vezes mais sombrio da roupa dele. Mas tudo bem. Até aí tudo jóia. Se não tivesse tanta comédia. Thor não é comédia. Thor é bereste. O cara é top. Que era um deus. Ele é pra tá quebrando na porrada com muito pouca conversa. Acabou aí. Vai para a terra dos deuses. Outra falha. Chegou. Um ator de peso que fez deus. Quem não conhece aquele ator, rapaz? O gladiador. E de outros grandes filmes. Pegou todo o elenco ali. Fez uma sessão pastelona. As mulheres desmaiando. Porque viu Thor nu. Né. Pô. Foi horrível. Outra cena pastelona. Única cena que salvou. A cena que Zeus ataca ele com raio. Ele pega o raio e devolve pra Zeus. E não mata Deus. Zeus. Mas o fere mortalmente. Né. Já tô contando os paulinhos. Zeus não morre. Aquela pancada. E aí. Vão embora. Pessoal. É erro por trás de erro no filme. Eu digo aqui. Se tivesse toda a parte de comédia. Pegasse uma pitada. Fizesse uma correção. Colocasse o carneceiro dos deuses. Enfrentando alguns deuses. Pelo menos uns dois ou três. Mais dois ou três. E matando. Destruindo. O cara só matou um. Quando se transformou em carneceiro dos deuses. O resto a gente só viu já um morto. E mais nada. Pegou um ator daquele que late. Que fez um bom papel. Representou bem. Mas não deram condições de o cara mostrar pra o que veio. A terra onde ele estava escondido. Aquilo ali era horrível. O pessoal. Parecia que o pessoal do CGI tava dormindo ali. Pelo menos o pessoal. É realmente o pessoal do CGI da Disney. Não está trabalhando. Também tá ganhando pouco. Trabalhando demais. É. Eu acho que o problema foi esse. O roteirista nunca leu Thor. Não sabe o que é Thor. Pelo menos pra gente. Porque foi uma tragédia atrás da outra. Mas se você me perguntar. Vale a pena com toda essa tragédia de comédia pastelona. Vale a pena? Fale. Outra cena que não vale a pena. Quando ele chega em Novas Garde. E encontra a mesma cena de teatro. Que tem o Mestre Demo. Que se divertiu pra caramba disso. Mas não cabia mais. Fala aí. Escreve aí. Se acha que cabia. Não cabia. Se acha que... Vocês querem ver o Thor da época. Do Thor Ragnarok. Do Thor que chegou em Guerra Infinita. Com Tom e Tormenta. Quebrando todo mundo na porrada. Fala aí pessoal. Por que faltou isso? Faltou isso. Até as cenas de combate. Tavam muito amadoras. Aquela coisa ridícula. Fraquinha. Uma cena que salvou assim. Entre aspas. O filme foi no final. Que ele dá o poder pras crianças. O poder do Thor temporariamente. E porra. Pra quem tem um filho em casa. Pra se divertir. Ficou massa. Beleza. Né. Eles são as guardianos. Né. E deu o poder do Thor por tempo temporário. Pra eles lutarem juntos. Guerrearem. Foi legal. Foi divertido. Naquele ponto. Foi uma comédia sem ser comédia. Sem pouca palavrinha chata. O finalzinho ali. Que deu uma melhorada. Ficou uma coisa mais. Um tom mais sério. Mas mesmo assim. Mesmo assim. O filme não tá seis, sete. Estourando. Tinha tudo pra ser um senhor filme. Rapaz. Eles têm uma oportunidade. Vai ter o retorno do Thor. Vai ter mais uma sequência. E vai enfrentar. Quem viu o pós-crédito. Vai enfrentar quem? Vai vir. Provavelmente. Pelo que eu vi ali. É com Hércules. E a pancada. Quem já leu o HQ. Eles já destruíram coisas. Assim. Nível planetário. Então. Quem acompanha. Pelo amor de Deus. Vai ter mais um Thor. Pelo amor de Deus. Salve um Thor. Porque esse daí. Pega. Bota na gaveta. E esquece ele. E você que gosta. Vai apenas. Que fascista. Você não vai deixar de assistir a sequência do Thor. Mas você vai me dizer. Se você gostou. Não escreve aí. Américo. Gostei. Poxa. Realmente você estava certo com muita comédia. Eu preciso do seu aval comigo aqui. Para a gente crescer junto no bate-papo. Porque eu não gostei. A nota é seis. Assisti. Mas não gostei. Ficou muito a desejar. Então. Beleza. Beleza galera. Eu fico por aqui. Mamãe. Ha ha. Deu para comer metade de uma pipoca. Não deu para comer toda. Viu. O filme não deu para comer a pipoca toda. Porque faltou muita coisa. Então meu irmão. Eu tenho que falar a verdade. Na minha opinião. Dá a sua opinião aqui embaixo. Diz o que você achou. Tá bom. Eu fico por aqui. E até a próxima. Fui. Você não é como os outros deuses que eu matei. Você tem pelo que lutar. Eu fico por aqui. Eu fico por aqui. Eu fico por aqui. Abertura